Hoje eu vim ensinar como fazer essa luminária com rosas artificiais. Vamos ver? Pra fazer aquela luminária a gente vai precisar de rosas artificiais. Eu comprei dois ramos, a R$2,50 cada um, cola quente, blusinhas de Natal e um jarrinho. No jarrinho eu coloquei arroz, tá? Porque eu não encontrei a argila aqui onde eu moro, então eu coloquei o arroz mesmo. Vocês vão montar o jarrinho de vocês com argila ou com o que vocês tiverem pra dar sustentação, tá? E também eu vou colocar umas pedras, tá? Pra poder ele ficar mais firmezinho. Nessa parte vocês vão usar a criatividade de vocês, montando o arranjo do jeito que vocês quiserem. Agora eu tô colocando as pedras ao redor pra ficar mais firme, tá? Minhas flores. E depois que estiver assim tudo montado, a gente vai retirar as florzinhas, ó. Mas vai deixar assim montadinho. Então é preciso a gente tirar todas as flores pra gente colocar as luzes dentro, tá? Então a gente vai usar a cola quente pra isso, tá? E as luzinhas de Natal. Essa aqui pega três pilhas, eu comprei no AliExpress, tá? Ela pisca ou fica parada. Mas vocês podem usar aquelas também de tomada. Essa aqui no AliExpress me custou seis reais, tá? E eu vou usar a cola quente também. Então, eu tenho dez rosas e tenho trinta luzes. Então eu vou juntar duas luzes, tá? E colocar duas luzes dentro de cada rosa. O processo é bem fácil. Vocês vão abrir ela um pouquinho assim, ó. Vai colocar dentro, centralizar e vai fechar com cola quente. Lembrando que a gente não pode pôr a cola quente no fio, tá? É só nas pétalas. Fechando de um jeito que fique mais apertado possível. E daí, a luzinha não vai ter como escapar de dentro da rosa. Então a gente vai fazer esse processo nas dez rosas, tá? Sempre juntando duas luzes, colocando, centralizando e fechando com a cola quente. Como eu tinha os jarros, eu só gastei onze reais pra fazer. Mas vocês comprando jarrinho, vocês gastam em torno de quinze reais. Muito fácil de fazer, tá? Não tem mistério. Sem falar que vocês também podem usar como pisca-pisca mesmo as flores. Pode pendurar na parede. Vocês vão ver como vai ficar lindo. E agora, eu coloquei as dez e sobrou dez luzinhas. E essas dez, eu vou colocar no jarro. Vocês vão ver. Veja como ficou bonito. Vocês podem colocar na cabeceira, colocar na parede. Fica muito lindo. Só que como eu quero fazer o jarro iluminado, eu vou colocar as minhas rosas de novo lá no talo do arranjo que eu fiz. Então eu começo a colocar de cima pra baixo, tá? Já que o fio tem que ficar embaixo. Então eu vou colocando, ó, de volta tudo no talo, ó. Ah, importante que seja também luz de LED, tá? Aquela que não esquenta. Não aquela luz lá que esquenta não é legal, não. Daí eu coloco todas as rosas no lugar, ó. E as luzinhas que sobrou, eu vou colocar, ó, nesses buraquinhos do cachepó. Cachepó, eu falo aqui, mas é vazinho, o que vocês acharem aí. E depois que a gente colocar todas elas, é só ligar. Fica muito lindo, veja. É porque aqui também tá claro, então não dá pra ver direito. Vocês podem usar na opção de piscar ou parado. Eu fiz esses dois arranjos pra uma festinha que eu vou fazer. Porém eu vou usar ele no meu quarto, ó. Nos dois criados mudos. Fica muito lindo. Fica super mimoso e super romântico. Eu espero que vocês tenham gostado dessa faça você mesma de hoje. Se gostou, dá um like. Se inscreve no meu canal se não for inscrito. E compartilha com seus amigos. Grande beijo e até a próxima. E aí, já deu um like aqui embaixo? Deu não? Tô esperando, hein? Fiquem com Deus e Deus abençoe a família de vocês. Fiquem com Deus e Deus abençoe a família de vocês. Legenda Adriana Zanotto